O quadro 60 Anos, 60 Histórias de hoje é com uma personagem muito conhecida dentro e fora da PUC. A Beth, da Coordenação de Arte e Cultura, é um exemplo de gente dedicada ao que faz. Uma coisa nesse percurso que, para mim, foi um marco, foi a instituição e todos os seus gestores, dirigentes, me considerarem apta a exercer o cargo que eu exerço hoje. Isso, para mim, quando eu recordo lá o espaço, quando eu entrei, é emocionante. Eu sou Elizabeth Barros, estou coordenadora de Arte e Cultura da PUC Goiás, mas essa história começou lá nos anos 80, quando eu, então, era acadêmica de matemática aqui da nossa instituição. Paralelamente a esse trabalho acadêmico, eu sempre tive a proximidade muito grande com a área das artes. Eu dei uma parada nesse estudo das matemáticas, para, então, focar exclusivamente na parte de artes. Aí fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, fui para Belo Horizonte, rodei alguns lugares, assim. Em 1997, eu retornei para a universidade. Quando eu cheguei aqui, estava um momento de calorada. Eu falei, gente, eu vou voltar para a universidade. Eu vou voltar porque eu vou fazer outro curso na universidade. Eu voltei para fazer o curso de pedagogia. Isso foi em 1997. E, ao mesmo tempo, estava se desenvolvendo um projeto que era o projeto de criação, então, de um grupo de dança dentro da nossa PUC, na época, o CG. E aí eu vim participar, ingressei como acadêmica. E, na sequência, já em 2001, eu, então, efetivamente, comecei a fazer parte do quadro de funcionários da universidade, já atuando e participando e colaborando com todos esses projetos do, então, Programa Cultural, hoje, Coordenação de Arte e Cultura. Uma coisa muito interessante é que a gente está aqui, quer dizer, eu estou aqui hoje porque, de uma certa forma, a gente é meio orgânico à instituição. A missão da instituição, tudo que a envolve, todos os seus objetivos, todas as suas missões, todo o seu conjunto de projetos e de dinâmicas faz parte do que a gente acredita ser importante para a formação da pessoa humana.